Janta, janta, janta Oititia Oititia Calma, calma, calma Tá tudo doce Sabe por quê? O Equaliza está em pima Eu tenho medo De conquistar A mulher de polícia Não quero confusar Eu tenho medo Eu tenho medo Com a mulher de polícia Não quero confusar O que a polícia Ele quando te pega Leva no jamboco Começa a te jabar O que a polícia Quando te pega Leva no jamboco Começa a matricar Polícia, polícia Quem era a polícia? Polícia Amor a polícia A quem perde o mano, mano Polícia, polícia Amor a polícia Polícia Quem era a polícia? A quem perde o mano, mano Não é a polícia? Vai tomar cuidado Não é a polícia Mano de polícia Não é a polícia Não é a polícia Não é a polícia PULISIA, POLISIA, PULISIA, POLISIA Amar a polícia A quem perde o mano, mano Polícia, oh, polícia Amar a polícia, oh, polícia Quem era a polícia A quem perde o mano, mano Amar a polícia, oh, polícia É triste Direito vem numa comida Discoteca o Anamunco Aquele abraço de Gerasta Dias da Ibrunani também Coda Faltil Um ralo peco Yeah Tão muito cuidado E quem perde o próprio som Polícia, polícia A quem era a polícia, oh, polícia Amar a polícia A quem perde o mano, mano Polícia, oh, polícia Amar a polícia, oh, polícia Amar a polícia Amar a polícia Amar a polícia Amar a polícia